Deputada Ana do Gás, hoje em São José do Basílio, prestigiando a convenção do prefeito Farinha Paé. Com certeza, é um grande amigo desde 2014. Esse prefeito que trabalhou muito por esse município, nós não perdemos esse laço de amizade. Eu não poderia deixar de estar aqui, de atender o convite. O próximo prefeito vai dar continuidade a esse grande trabalho que São José do Basílio já está vendo, que está abraçando o sacramento, com certeza que aquilo que eu fiz será reeleito Farinha Paé. Prefeito, para o próximo mandato, se Deus permitir, parceria firmada com Ana do Gás. Quem me pode? Nós somos 10! Como é que está o coração com a convenção? Vamos lá, o tranquilo. Porque Deus tem o comum de tudo. Tá certo, obrigado aí. São José do Basílio é 10, 10, 10. E aí E aí